Música 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 Parece final de... Vem pra cá hein, já save ta com o tipo nem Música 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 Ah, índimo jogo lagar Música E segurei o vião zodinho Subiu Música 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 tem que cuidar que tem dois nossa me rasgou e aí 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 é isso de lendário tem um cara muito meado E aí 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 Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo Depois eu vou te ajudar Peraí, relaxe aí Relaxe aí Desce O bagulho é... O bagulho é que o negócio é tudo feio, né? É O foda bagulho vai ser agora O bagulho é que fudeu Vou até me curar aqui também E ainda tem uns dois doentes ali Sim Tem, é final de campeonato dessa porra aqui Eu tô falando Meu Deus Tá muito estranha essa porra Moleque, a gente tá A gente tá jogando normal isso aqui na arena não Não, velho Tá aí, pô Tá aí, PH malucão Tá aí Matei um Boa Ganhemos, caralho Finale de campeonato, caralho Ganhemos Ganhemos a fan club, porra FNC, caralho Não, velho Ganhemos Gabriel Campeão brasileiro do Fortnite, na moral Não, velho Tá, 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 tá Respeita, respeita Respeita Seis moleque Pra última safe Geral Geral Com o segundo casinho Na moral, na moral É isso aí Ninguém Tipo, era uns tiros muito nada Tipo, no máximo você tomava um tiro só Pegava um tiro Na moral, tá, tá, ganhemos a fanac, pô Foda-se, depois dessa, depois dessa eu vou até pegar uma coisa pra tomar já, velho Depois dessa eu até lava meu c... Depois dessa eu vou brindar Tchau Tchau Tchau